Ei gente, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que vocês vão me ver Vou fazer um vinagre de maçã natural, não vai levar açúcar, não vai levar doçante, não vai levar nada Só com a maçã que eu vou fazer com a maçã verde Tá bom? Vou fazer com a maçã verde Vai ficar 21 dias, o vidro já tá esterilizado, já tá limpinho, ó esse aqui Vou usar dois copos d'água filtrado, tem que ser filtrado O meu acabou todo porque eu tomei, usei no cabelo, então acabou Vai ficar 21 dias, não vou trocar de vidro, vou continuar usando e colocando água Essa maçã ela é resistente, ela é muito resistente, é mais do que a outra, a outra desmachatou Mas é com ela também que faz, essa aqui é ótima, amagrece, tudo amagrece Vou usar aqui dois copos d'água Eu vou colocar mais meio copo d'água, vou pegar aqui Vou pôr aqui mais meio copo, tem que tá bem cheio, tem que cobrir elas Olha isso aqui, isso aqui vai baixar Por que que ele fica 21 dias? Pode deixar até mais se vocês quiserem Eu vou voltar com ela aqui, olha a cor dela agora Olha a cor que ela tá Eu vou voltar com ela aqui e vocês vão ver Eu tô tomando pra mim perder peso, porque é boa Pode usar a outra também, igual eu fiz da outra, tomei toda Uma delícia, o doce natural, tudo natural Essa aqui, ela é mais firme Então ela demora mais, vai soltando aquele sabor dela Gente, que é uma delícia Maravilhosa Aí eu vou voltar com ela aqui Daqui 21 dias eu vou voltar com ela Vocês vão ver, que coisa maravilhosa Sobrou água aqui Tá? Porque tem que tampar Isso aqui, gente, vocês comprem aí o vidro desse aqui, ó Desse molho Não tá pagando não, viu? Aí eu volto aí Fica com Deus, inscreve no canal Deixa o like, obrigada Volto aí Perder peso Pôr no cabelo Cabelo vai ficar lindo e maravilhoso Não tem química Tem açúcar, não tem nada aqui Nada Só A maçã e a água filtrada Tá bom? Volto com ela aí Beijo, fica com Deus Gente, boa tarde, boa noite, bom dia Não sei a hora que vocês vão me ver Voltei com o meu vinagre De maçã verde Olha como é que ficou Olha como que ela ficou branquinha Olha isso aqui Vou passar nossos cabelos E vou tomar um pouquinho dela Pra vocês verem Que pode tomar pra perder peso E usar nos cabelos, gente Pra alinhar o cabelo Sei lá Olha isso aqui Eu pulso aqui Pra não entornar Ó Entorna dentro da vazia Vou pôr pouco Tanto que eu vou pôr no meu cabelo Aqui você só põe água Mais água For cabana Põe mais água Entendeu? Não precisa de colocar Mais maçã Vou tampar aqui Vou jogar no meu cabelo Aqui pra vocês Meu cabelo tá limpo Eu vou dormir com ele No cabelo Vou dormir com ele Olha o tanto que eu pus Depois eu vou mostrar Pra vocês que eu vou tomar Uma colherzinha dele Olha no couro Mesmo cheiro, gente Da maçã Só não tem açúcar Não tem nada disso Isso é natural O mesmo cheiro do vinagre Só não tem açúcar Mesmo cheiro Mesma coisa Vocês vão ver Como é que isso aqui Vai Dar massagem Mandar de quanto Pega Pode usar isso aqui Vocês podem usar De 15 a 15 dias Eu uso todo dia No meu cabelo Dentro do banheiro Eu uso todo dia Uso Porque é ele Que tá melhorando Meu cabelo Então Faz isso Eu durmo com ele Ainda sobrou Tá vendo Então tudo tem que ser Medido direitinho Esse aqui vai ficar No banheiro Passo Aí vão usando Vocês vão usando Se quiser tomar Também toma Entendeu Vão usando Olha o tamanho desse cabelo Olha Tá crescendo muito Graças a Deus Vou pegar uma colherzinha aqui Que eu vou tomar Ele é natural Gente Sabe Fica aquele gosto Forte Não Porque Vai muita química Que eles colocam As coisas Esse é natural Gente o gostinho Da maçã Que delícia Não tô precisando Meio de peso Muito bom Ele gosto mesmo Natural Faz aí Fica com Deus Jesus abençoa Tem que usar Direto O cabelo Ficar alinhado Zelado Tá bom Usa mesmo aí Direto Fica com Deus Faz isso aí Jesus abençoa vocês Beijo Tchau Um abraço A todos os meus inscritos Meus seguidores Beijo Beijo Tchau 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 Obrigado.